E aí, pessoal. Oi, galera. Tudo joia? Estamos aqui na luta, nesse final de mundo, é isso? Não é final de mundo, não, mãe, não é final de mundo. É começo de mundo, né? É o começo de mundo. Olha, hoje a gente saímos daqui de um poço de gasolina, aqui numa cidadinha... Araras. Araras, vindo aqui. A gente posou ali, o dono senhor lá do poço cedeu ali um quarto pra gente, com banheiro de luz. Cedeu, pessoal. Pra vocês terem ideia, eu só queria um cantinho pra me armar minha barraca. A gente quer no Itaí. Tem uma coisa melhor ainda pra vocês. Tem até ventilador no teto. Tem ventilador no teto. E aí, hoje levantamos, tomamos aquele belo café, comemos até algum salgado lá no meio do quarto do nome, bolivianos. Bolivianos. Um salgado que gostoso. Temos amizade, com saudade, bacana. Tá quentinho, também tá cruzando as estradas. É. E viemos. Mas hoje amanheceu. Sabe aquele tempo de chuva que não dava nem vontade de levantar, né, Lele? Vai dar cama. Meu Deus do céu, chovendo, mas chovendo, bem fininha. Aquela chuva que eles falam aqui. Chuva mole é boa, pô. Aí viemos, pegamos aqui e entramos aqui, ó. Vai estar aqui, vai estar uma hora aqui, mais ou menos, né, Lele? Uma hora. Olha, um bancão aqui, sentamos. Aqui seria, eles comem esse plantador de soja, tem esse salão aqui, que eles almoçam aqui, ó, a mesona do funcionário. É de vez com, né? Eu acho que era um galpão, alguma coisa. Tem muita madeira de pra cerca aqui, palanques. Aí nós sentamos aqui, nós estamos organizando as coisas, limpando os cartões de memória e tudo certinho. dando uma carga ali no celular, no powerbank, organizando as coisas já pra nós ir. E olha, pegamos, tem uns coca ali, né, Silênia? Pois. Nós já bebeu. Olha que cocão lindo, pessoal. Olha, esse aqui é da Silênia. Eu vou pegar o meu. O meu tá ali já, ó. Olha lá. O meu tá ali no chão, olha lá, ó. Olha lá que, olha lá que fartura aí, ó. Tá vendo? Olha lá que fartura. E é isso. E vamos, e vamos pra frente. A gente tá indo na direção de Guajara-Mirim, né? Guajara-Mirim. Divisa com a Bolívia. Isso. Só que a gente tá tendo um problema lá agora, que não atravessa. Ontem liberaram e ontem mesmo de tarde já fecharam. Fechou de novo. Entendeu? Mas vamos ver. Hoje é terça. Terça-feira. Fechou na sexta-feira. E abriu ontem de manhã, que foi segunda. Então passou o final de semana fechada a fronteira. Sem ninguém cruzar pra nenhuma das duas, dos dois países. Abriu ontem de manhã e fechou ontem segunda à noite. E hoje, terça-feira, a gente tá aí, o quê? 90 quilômetros? Pra chegar. Acho que até menos. É, 90 quilômetros aí. E não sabe se não vai chegar e já poder adentrar no outro país, pra conhecer a Bolívia. Isso. E comer a boa sopa na facola. Vai comer mesmo? Ouça, eu vou. Isso, eu já tô com fome com essa... Olha, mas é assim, hoje a gente tá com esse tempinho de chuva, dá um ar canseiro, ficar assim na frente da televisão, pra quem pode aí, vocês aí. E a gente, curtindo. Curtindo aqui, a família Guarualdo. E vamos embora. A motinha tá aí, pessoal. Olha. Tá que tá... Cavalo de aço, ó. Cavalo de aço tá precisando de um banho. Isso é um mutante mesmo, que nem o nosso amigo Isaac falou lá, pessoal. É, roda da Twister, é a frente da Brois, na MX. Realmente, é um mutante mesmo. Um cavalo de aço mutante. Mutante. E vamos que vamos, pessoal. Segue nós. E aí, pessoal. Acabei de entrar aqui na nova... Nova Mamoré. Estamos indo aqui pra um bairro aqui, chamada... Mutinho. Vila Mortinho. Vila Mortinho. Mutinho. É algo que eu senti, é muito antigo, né? Então vamos lá, conhecer um pouquinho. Vamos lá, conhecer um... Entradeira de chão, que nós vamos pegar. Vamos ver se começa, se não começa. Vamos lá ver. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos dando sal, véio. Vamos ver aí, pô. O Porto, com nossos amigos lá em Porto. Vamos ver se eu compenso né Se for muito barro eu vou pular fora Eu ia perguntar para o cara ali Vamos ver como que está É muito rico essas coisas né Será que é? Mas já vai tirar um Vamos ver Opa Mas é esse pedaço só Não Ah mas tem que andar uma hora ou outra Não é que já falta ele Ela fala mesmo Claro você sem o pneu você vai sofrer Dá um pouquinho de medo pessoal Porque essa moto está muito carregada e ela repuxa Se ela repuxar Se ela repuxar Se ela repuxar acabou Ela não repuxou mais O medo é total Cai no chão Vira uma bagunça Tudo boiado Tudo boiado É três quilômetros O cara falou Ah Ah ele falou que é seis Se ela compensa Se ela repuxar Você pensa Vamos parar em nenhum Vamos comer Vamos comer O de cravo O pneu O de cravo Ele pega mais aderência no chão Rapaz como que aquele rapaz Foi pra Foi pra Tacareiro O lebre Maçã Não bate muito bem não Vamos parar no chão Vamos parar no granto aí pessoal Vamos comer Dá uma marmitinha pra nós A pergunta é A pergunta é Será que compensa? Só dando uma volta aqui na Vila Iata O charme da cidadinha O charme da cidadinha Que charme da cidadinha Essa é uma igreja ali ó Essa é Olha O rapaz falou que tinha alguma coisa É Deixa eu perguntar então É Deixa eu perguntar então Está aí perto do Rolinho, está aí Diretriado Olá, boa tarde Estou procurando alguma coisa da ferrovia Alguma coisa da ferrovia Embaixo mesmo? Ah, beleza Estou dando uma volta aí Tudo de bom, valeu, obrigado Basta lá, ok? Mi se capuleu Praca é bacana Tem até a luz Tem até a luz Que bacana Olha lá Sem dar uma família Clara Na aula de ali eu vou vamos lá em baixo o que é isso? ta aí o boliviano, lanca Olha a igreja lá pessoal, olha Olha, mas isso quer pêda no rio, né? Vamos ver Vamos gravar Muitas casinhas dessa, casinha dos ribeirinhas, né? Olha, está na igreja lá Por isso que eu gosto de moto, moto em qualquer buraco, né? Olha pessoal, que riozão aí, ó Maravilha Vou pegar um peitinho pra matar aí, ó Opa Muito peso Um barrinho ali Vamos lá Conhecendo um pouquinho da Vila Iata Divisa com a Bolívia Estação do Iata Aqui, ali, né? Aqui, ali, né? Aqui Ali já é o trem, né? A linha, né Leandro? A linha inicial, ó É Mostrando Mostrando SDC ou vamos aqui, né? Aqui, né? Aqui também, aqui o trem, a linha aqui O trem da natureza E aí, que bananinha, que macaco grande, hein? Itaúba, parece que foi tombada a obra, né? E aí, se faz parte, se desce um pouquinho, se desce um pouquinho Olha a obra antiga, hein, Leandro? Fumatinho só, Leandro, hein? Olha lá, pessoal Olha, Leandro, tem umas máquinas aqui, olha, cara Matinho rasinho Olha aqui Pessoal, deixa nos comentários, se vocês sabem para que que é isso Aqui, ó, se eu não tem ideia, não vou mexer também Já uma vez eu mexer em umas coisas assim, saiu uns marimbondo De dentro assim, já tacou eu Olha só O que que é isso, hein? Deixa nos comentários Conhecendo um pouquinho da história Olha Ferroviro em 1800 e pouco, 1900 e pouco Olha, tá sendo tacho de farinha, alguma coisa assim Olha, tá vendo? Olha, eu acho que era tacho de farinha, olha Sai um bicho daqui de... Ah, tá vendo? Olha, tá certo, olha Tacho, são tacho de farinha Tacho de farinha Olha lá, tá vendo? Meti a leia aqui, olha Papioca, tudo tipo de farinha Olha lá Olha lá, em cima Interessante Era uma farinha Era uma farinheira pelo jeito Era uma farinheira, né? Tá um tacho bem grande lá Tá um tacho bem grande lá As panelas Vamos ali embaixo ali Onde você vai? Vamos lá Onde você vai? Vamos lá Bora Não 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 Na hora que eu subia faz uma pressão Ali era uma farinheira, lembra? Ali era uma farinheira, lembra? Maquinária Olha que lindo, ó Ferrovia Hã? Isso Tô com vontade de chupar tanto cajão assim Não, eu não tiro essa sorte ainda Será que vai pra algum lugar daqui? Quer ver? Fiat do vestígio, ó Olha lá, olha lá, o descasarão lá Olha lá, lembra Como que nem faz Não sei se eu vou conseguir ir mais Olha, tudo mata assim, ó Os galapé, ó Olha lá, ó Olha É muito mato mesmo Não sei se eu vou conseguir Isso não Tá vendo? Três casas Olha É É Muito rio, né? E as casas ali, ó Olha lá É muito Muito mato E alguém de importe que deve ser o dono, né? Ou pessoa que toma conta Olha lá Eu vou não Muito mato, Lenny As casas são três casas Tipo chalé, olha lá Olha lá Tipo sótão Entendeu? Tem que sair metendo facão Tem que sair metendo facão Olha Olha lá Olha lá São três casas e mais algumas coisas da época da ferrovia E os galapé, vou mostrar um pouquinho pra vocês Os galapé Os galapé Olha lá A mercidão Do rio lá na frente, olha Esse rio, se não me engano, é uma Amoré Diviso com a Bolívia ali E aqui é os galapé, olha A fauna e a flora Aqui é capivara, é porco É bicho, é tudo Tem um medo de pegar milcão Porque pegar milcão é complicado, hein? É complicado, olha Os galapézão É bonito demais Isso dá uma traíra Vambora então, Silene Vamos achar um lugarzinho pra dormir Pra acampar então Aqui também é galapé, olha 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 pessoal Subprefeitura Do Distrito do Iata Olha Acho interessante Vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês, olha A simplicidade da cidade pequena Interessante Eu não sei se ainda funciona, eu acho que não Deve tá Tá tombado, guardado Olha lá Comissário Comissário Polícia Civil Rondônia Achei interessante Vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês Um salinho de passagem A cilindra ali, olha Vou mostrar um pouquinho aqui no fundo Tá bem limpinho Tá bem limpinho Tá bem limpinho Olha Vamos fazer um caipira aqui, olha Tem um tanque ali, olha Tem um tanque ali, olha Interessante Olha Interessante Realmente A bando é uma das que tá desativado, né Desativada Olha, Leandro, vira a chave aí pra mim Vou dar uma moto aí O que é isso? E aqui seria o que? Escola Interessante Centro de conveniência Esplendor Distrito Sonata Guajara Mirim E é isso A cidade é linda mesmo Eu pensei em dormir aqui hoje Olha aqui Pensei em vir pra cá hoje Descansar aqui Olha Registrar pra cá hoje Tem até um fio pra esse que dá tomada pra cá Que nos alimenta pra cá Olha Tchau 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 E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, saímos da cidadinha Itaia, andamos atrás da linha ferrovia, algumas coisas muito antigamente a gente achou interessante. Viemos de lá, percorremos hoje, um dia, e fizemos um vídeo do cemitério na cidadinha Itaia, e aqui estamos, conversamos com um membro da igreja Sembreia de Deus, e eu expliquei a situação e tal, né, conversei com ele, tipo de acampar aqui, autorizou acampar aqui. A gente está em 40, 35, 40 quilômetros antes dessa cidade. Cidadinha de Guajaramirim, cidade de Guajaramirim, divisa Taborim. Vamos dar um copo aqui, olha aí. Uma copinha ali está aí, estamos cozinhando o feijãozinho. O Nene já está ali dentro, já está trabalhando ali, a pessoa da favela. Eita! E eu estou fazendo a comidinha ali, e vamos que vamos. Tchau! Tchau!